Salve rapaziada do meu canal, aqui é Tulinho trazendo mais um vídeo aqui pra você Se você não é inscrito, ó, já desce nesse botãozinho vermelho e inscrever-se, é de graça Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Já me segue no Instagram, em todas as redes sociais que é ArrobaTulinho lá, tô soltando conteúdo pra vocês a roda Então aproveita, tá saindo cada treineira boa aqui, meu parceiro E ó, já se inscreve no canal aí pra gente bater 500 mil inscritos Falta muito pouco, vou contar muito com a sua ajuda também, valeu? E Jacaré, chega pra cá que você já é de casa E eu tenho um presente pra dar pra você aqui Ó, é um presente primeiro porque eu sei porque você perdeu o desafio pra mim Por quê? Ah, você tava costeira de querer, você não tava, não, não Rapaz, eu tô sentindo que é isso aí É, você acha mesmo? Eu tô sentindo Então ó, meu parceiro, as coisas melhoram pra mim, vai melhorar pra você também Ó, o presentão desse é mais bom demais, velho Você acha, mas ó, você só vai ganhar se você ganhar o desafio de mim Não, então você pode deixar, vou ganhar Não, você quer que eu deixe o desafio ou deixe a costeira pra você? Não, você pode ficar tranquilo que eu vou ganhar, eu tô me comprometendo É mesmo? É, rapaz, você conversa com isso Imagina, ó, é o prêmio e a chuteira Então vamos fazer três desafios aqui, eu e você Você pode escolher qualquer um que a gente faz pra você tentar ganhar Tem goleiro, tem tudo Pênalti, já logo De primeira? De primeira que eu não tenho conversa comigo Então bora então, meu parceiro Então vamos lá, goleirinho chega pra cá Nós vamos rebentar aí que eu não posso perder pênalti Ó, cinco pênaltis pra cada Três desafios Então quem vê ser mais, ganha Então se você tá querendo que o Jacaré ganhe a sua chuteira Deixa o like Se você quiser que o Tulinho ganhe a chuteira Mas deixa o like também E vamos bater 500 mil que nós estamos precisando de mais Jacaré Passa o recado aí, seu Instagram Você indo pro povo aí que é tudo seu Rapaziada, segue lá no Instagram Rouba MC Jacaré Riskin Underline E inscreve-se lá no meu YouTube Tamo junto, família Então ó, Jacaré Como você é o desafiante Tá querendo muito ganhar a chuteira Você começa Vai, Jacaré Zudo Deixa comigo Errei o goleiro, filho Agora é Nossa, valeu três pontos É a travessão? Não, a travessão já foi no... Ah, era pênalti? É Não, então volta e ir Uai, Jacaré, não Agora não Você fala que é pênalti, travessão Ah, pênalti eu não vou errar não Eu acho Carvessou Foi gol, foi gol, né Foi, foi por dentro ou foi por fora E aí? Vamos Mas que batida linda também, meu parceiro Só pra garantir, tava tranquilo Vai, Jacaré Pode ir Tem que fazer, meu filho Nossa senhora Nossa, o goleiro quase foi na minha cavadinha Nossa, agora eu fiz um gol bonito, hein Nossa senhora Só a chuteira, gente No meio Tô jogando sério agora Nossa, que caralho de asa, amor Será possível que eu vou perder um treino desse? Tranquilo, tá, Jacaré? Coisa vai... Eu vou... Você vai ver o que eu vou fazer Não, não faz que eu chute aí, não Que merda, eu achei que ia pular Que merda, eu achei que ia pular Que merda, eu achei que ia pular Agora, hein De esquerda, hein, vale o oito Vale o quê? Oito, hein Oito? Oito a dois Vai Aí, ó Fumado Firme e forte Rapaz, eu quero ganhar essa chuteira logo Bota duas camisetas no ângulo ali Pra você pecar elas Não quer pênalti mais, não? Não, moço, tá fácil demais Então bora Vamos botar fácil pro quê, rapaz? Ah, vai Vamos botar então as camisas no ângulo ali, ó Acertou a camisa Ganhou Dez pontos De boa Travessão 3 e trave 2 Só pra não ficar nada do zero Então é Fechou? Fechou, fechado Gostou? Gostei de bom Então é isso, meu parceiro, bora lá Boa sorte Boa sorte E vambora Então, jacaré, eu tô posicionado aqui Não, 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 deixa que eu começo Você já vai começar? Não, eu já vou só pecar o pau ali Ah, deixa comigo Você tá confiante demais, velho Qual blusa você quer? O da esquerda ou da direita? Qual fica mais fácil pra você? Na direita Então vai Não, na verdade, pouco e pouco É isso, fecha o olho e chuta, filho Não, isso também fica ruim pra mim, né? Então vai, bora Acertei E balançou as duas blusas Não, travessão Balançou as duas blusas 3 pontos pra você Não, jacaré Balançou as duas blusas Então vai no 3, então Vou deixar, vou deixar Vou fazer aqui, ó Seguramos Ai, meu Deus do céu Que batida horrorosa Se eu tô te falando Seis É o médio, tô É, ué Tem que balangar aí, ué Ah, então pronto Jacaré chegou on fire Tá querendo mesmo a chuteira, hein, jacaré Pô, essa chuteira já é minha Não, ainda tem mais um desafio, meu parceiro Agora eu preciso fazer, mas sabe Se eu fizer uma camisa ali, eu já encosto, né? É, mas não vai correr nisso, não Ai, Brasilzão Passou perto essa, hein? Nossa Quase Mas se você faz ali, complica geral, jacaré Complica porque você ia mais 10 Eu fiz isso só pra você ficar de boa Não, preciso Porque eu fiz nada ainda, nenhuma Acho que eu vou na ignorância É, moço, mete bala Acho que eu vou na ignorância Preciso fazer um, ó Não, Túlio Na ignorância, na ignorância Ah, vai na ignorância também Vai Nossa, quase quase certo na ignorância, hein Rapaz O trem foi tão ignorante que ele nem segurou ele mesmo Tanto que o trem foi ignorante, hein Então eu já perdi, né, jacaré, praticamente Eu perdi, eu perdi É, se eu não acertar a camisa Deu ruim, segunda rodada do jacaré E vamos ter que ir pro terceiro Eu tô até feliz que ele ganha mesmo E usa a chuteira com o maior carinho Então, ó Tem que acertar a camisa pra tá vivo Se não, deu ruim pra nós Ah, que merda Eu acertei nenhuma, né, essa, moleque É, jacaré Essa vitória é sua Deu eu? Deu sim Ah, meu parceiro Você acertou o travessal Você não acertou nenhuma as blusas Foi na segurança O importante é ganhar O importante é a segurança e ganhar Então é isso Agora é o seguinte Uma vitória e um empate Na teoria A chuteira é sua Mas como o canal é meu Vamos fazer o último desafiozinho Aí sim pra você bater o martelo E ganhar a chuteira pro seu Vamos embora Bora, então Agora, meu parceiro O que você quer fazer então Chutes em finalização Meia distância O que você escolheu Escolha É isso Então vem comigo Que vocês vão ver qual é o próximo desafio Rapazes, o desafio vai ser o seguinte Já deixei a bola ali no meio Como vocês estão vendo Na câmera secundária Nós vamos amarrar o competidor Que no caso é o jacaré Ele vai dar umas voltinhas E vai tentar acertar a finalização Vem dado Então é tranquilo Vou ficar daqui olhando Vocês vão acompanhar o jacarézinho Que eu sou o próximo Valeu Tamo junto Torce por mim Esquerda Esquerda Minha voz Tá escutando minha voz Tô escutando Tô pra cá Vai reto Reto Vai Vai reto Pode ir Vai Vai reto Tenta sentir a bola Chega mais perto Mais perto Dá uns dois metros da bola Vai mais Dois metros Reto vai Reto Vai Anda Esquerda Esquerda um pouquinho Esquerda Viu lá Volta Aí a bola É só frente É só frente Não vença pra frente Cadê? Pra frente Achei Tá aí O gol tá Esse lado O gol tá reto Tá aqui Isso Aqui é o gol Aqui é o metro Saia aí Sai daí Aí vai Pra eu não errar Vou tomar só a distância Pera aí GOOOOOOL Ué rapaz Onde é que eu tô? Mas jacaré Posso falar um trem É agoniante Ver isso aí de longe, dá um desespero. Você não vê? Eu achei que eu já tava lá dentro já. Agora é minha vez, meu parceiro, que doideira, bora. Vocês estão me vendo aí com meus lindos olhos claros, agora não estão vendo mais nada. Mano, realmente não vê nada, velho, até uma apertadinha, esse aqui tá parecendo, ai calica, não na migra, não na boca, eu tô ficando é tonto já, você quer que o jacarete aqui, deixa que eu digue ele, deixa que eu digue. Então vai, eu vou filmar então. Você vai guiar? É, eu vou filmar, vai. Você vira pra lá. Pra lá aonde? Pra direita. Pra lá você tá de brincadeira. Pra direita, pra direita, 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 então vai pra esquerda então. Aqui é esquerda. Direita, vira, 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 tá de brincadeira, e aí? Fica de frente pra mim. Tô aqui. na voz dele. Vem. Pode ir. Vai vir, pode dar o caminhadamento de pensamento. Pique jogador. Pode vem, meus bem, vem. Vai vir. Agora você vai vir um pouco pra direita. Mais, 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 mais. Má, mais? Má, mais, você tá fazendo? Não, vai, vai, vai. Vai perder. Agora você vai retinho e caladinho e vai sentir a bola em um, dois, três, e... na frente e viu o pé esquerdo direito agora se aproxima e se faz a sua caixa aí que é isso você tá bom eu tô só vendo aqui caçando aqui tá certo não vai dar errado a hipótese médio me cura cadê vai tirar a bola certeza certeza você foi para a esquerda cadê dá licença da licença então sabe que não pega na bola não é a tirada tirando não vou fazer mais aí você tá com problema na cabeça de quem fazer primeiro ganha vamos fazer o seguinte sai nós dois ao mesmo tempo bem dado tão pronto e nós vamos embora um guia para nós dois a gente vai ter que na raça quem conseguir acertar a bola primeiro lá pode dominar pode entrar na área fazer tudo então pode não é de uma vez não 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 mas é um contra o outro aí a maluco então bora bora na sua na sua frente né é bom ae a bola ae eu senti apelo direita está aqui um pouco na direita direita está de sacanagem de esquerda e esquerda costa chuta pra direita aí um pouco mais um pouquinho pra cá isso garoto agora reto e chuta vamos concordar que é difícil não dá pra fazer não nada não vou fazer uma parada agora vou bater o martelo ganhei você ganhou ganhou porque se você ganhou a outra tá então você mereceu pela raça que eu dei minha força nós tentamos de tudo pessoal guiando então fazer o trem não deu certo produção joga aqui a chuteira no lacre pra você foi parceiro mereceu demais ou muito obrigado viu já vou estrear amanhã é mesmo jogar amanhã junto com a meia parceiro que o trem tá chique demais então pra encerrar bem já vai seguindo a gente vai deixando seu like se inscreve no canal e outra coisa a cara é termina bem aquele jeito lá rapaziada ensina e inscreve se além de tudo deixa o like entendeu e termina para nós cantando vai comprei um lança pra bafora com ela em cima da minha laje e bolada o taco nela tão jovem a família senós até o próximo vídeo vai se bater no vídeo e aí 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 e aí